Oi gente, meu nome é Matheus Uchoa, eu fui convidado hoje aqui pela Casa Caras Pernambuco para cozinhar um pouquinho, mostrar um pouco da minha cozinha. Hoje a gente vai representar a MUL, que é uma empresa que a gente tem aqui lá em Recife e no nosso cardápio vão ter três etapas, todas elas representando alguma das partes que a gente faz dentro da nossa empresa. A primeira vai ser o Estúdio MUL, a entrada, que é um café bistrô que a gente tem lá no Poço Taponela e para o prato principal a gente vai tocar a nossa frente, que é a de cozinha que a gente faz para evento. A nossa cozinha é muito contemporânea, para o almoço hoje a gente vai fazer um ragu de costela com demi-glace e melaço, acompanhado por um purê de mandioquinha e um chips e banana da terra. E para a sobremesa a gente vai apresentar um pouco da nossa linha de chocolate, a MUL Chocolat, é um chocolate produzido artesanalmente lá em Recife na nossa fábrica e a gente trabalha com chocolate belga. E é isso, bora pernambucar?